Olá amigos tudo bom com vocês? Resolvi fazer esse vídeo para compartilhar essa flor aqui ó, que rosa do deserto linda essa, olha só, uma flor simples, mas muito linda. Eu fiz um enxeto aqui ó, essa aqui é uma muda de galho, e ela colocou essa linda flor. Quem achou bonita essa flor, curte aí o vídeo, se possível se inscreva no canal, para ajudar o canal a crescer, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, um abraço.